Cantação, vamos? É Oxum, é Oxum Nas mandigas que a gente não vê Mil coisas que a gente não crê Valerim, meu pai, a tutu balu, aê Uma lua, aê Por isso que a vida que eu levo é beleza Eu não tenho tristeza, eu só vivo a cantar Cantar Cantando, transmito alegria Afaste qualquer nostalgia pra lá Sei lá E há quem diga que essa minha vida Não é vida para um ser humano viver Pode crer Nas mandigas que a gente não vê Mil coisas que a gente não crê Valerim, meu pai, a tutu balu, aê Valerim, meu pai, a tutu balu, aê Valerim, meu pai, a tutu balu, aê Eu tenho santo, padroeiro poderoso, meu pai, o Valerim, meu pai, a tutu balu, aê Valerim, meu pai, a tutu balu, aê Por isso que a vida que eu levo é beleza Eu não tenho tristeza, eu só vivo a cantar Cantar Cantando, transmito alegria Afaste qualquer nostalgia pra lá Quem sabe diz Quem sabe diz Quem sabe diz Quem sabe diz Valerim, meu pai, a tutu balu, aê Valerim, meu pai, a tutu balu, aê A jura é pra quem rezar, a reza é pra quem jurar A alma pra sempre é do Criador Maré muda com o ar, futuro é pra quem guardar Se é isso que o pai me ensinou, acabou A jura, a jura é pra quem rezar, a reza é pra quem jurar A alma pra sempre é do Criador Maré muda com o ar, futuro é pra quem lembrar Se é isso que o pai me ensinou, acabou O pai me disse que a tradição é lanterna Vem doce, estral e moderna Vem mais que o modernoso Aí é o meu coração quem governa Da treva a luz mais eterna Do todo mais poderoso Muito bonito Também me disse com aquele jeito orgulhoso Que o samba é mais que formoso E ninguém lhe passa a perna É a marola que vira o mar furioso Netuno misterioso É o tesouro da caverna A jura é pra quem rezar, a reza é pra quem jurar A alma pra sempre é do Criador Maré muda com o ar, futuro é pra quem guardar Se é isso que o pai me ensinou, acabou A jura é pra quem rezar, a reza é pra quem jurar A alma pra sempre é do Criador Maré muda com o ar, futuro é pra quem guardar Se é isso que o pai me ensinou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou meu pai Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou meu pai Acabou, acabou Acabou meu pai Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê não vai me ferir e ela quer Tudo que ela quer tenho que dar sem reclamar Porque senão... Porque senão... Porque senão ela chora É preciso, é preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê não vai me ferir e ela quer Tudo que ela quer tenho que dar sem reclamar Porque senão... Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão... Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Para satisfazer essa mulher Eu faço das trepas coração Para ela sempre digo sim Para ela nunca digo não Porque senão... Ela chora e diz que vai embora E diz que vai embora Oh, diz que vai embora E diz que vai embora E diz que vai embora Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou Alguém me avisou A vida da desistir Sempre fui obediente Mas não pude resistir Fui numa roda de samba E juntei minhas bombas pra me desistir E juntei minhas bombas pra me desfair Quando eu voltar na Bahia Tirei muito o que voltar Oh, padrinho não se sente Que eu nasci no samba E não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui pequenininho Foram me chamar Eu estou aqui pequenininho Eu vim de lá Eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou A pesa nesse chão Deu agarim Alguém me avisou A pesa nesse chão Deu agarim Alguém me avisou A pesa nesse chão Deu agarim À noite eu acordo cansado e suado Quero ir no banheiro Está sempre ocupado A pia tá cheia Vazia a panela E os carona em casa Só fica naquela Eu sou eu Sou eu Sou eu que aguento Esquimercado Sou eu que aturo Vizinho do lado E na madrugada Ainda sou mal tratado Sou eu Sou eu Sou eu que aguento Esquimercado Sou eu que aturo Vizinho do lado E na madrugada Ainda sou mal tratado Oh Maria Oh Maria Oh Maria Vamos parar Já com essa bolinha Oh Maria Oh Maria Oh Maria Vamos parar Já com essa bolinha É de luz É de dia Chega som Olha ela aí ó Chega tia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Isso aqui Isso aqui Isso aqui tá parecendo A casa da mãe Joana Todo mundo aqui da ordem Aqui todo mundo manda Você não tem Você não tem por sonegar Para comandar o nosso barracão O nosso barracão O nosso barracão Vou embora pra me chegar Vou arcar na sua mão Oh Maria Oh Maria Oh Maria Oh Maria Oh Maria Vamos parar Já com essa bolinha Oh Maria Oh Maria Vamos parar Já com essa bolinha É de hoje É de dia Chega sogra Chega tia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia